Música 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 Oi Você vem sempre aqui? Jura? Nossa Desde quando? É mesmo Nossa, eu tô aqui faz, sei lá, uns dois meses só O que você mais tem gostado daqui? Nunca foi lá não Pode ser? Você tá me convidando eu vou Ai gente, para de flertar comigo Que horror E aí galera, tudo beleza? Os melhores, quer dizer, piores Momentos das lives Rush Rush Que aconteceram na outra Plataforma Se tem um público que valoriza a arte É o senhorito Furry Esse cara realmente dá valor Não é que nem esse pessoal aí Tá bom? Música Música Era 1945 Foi a primeira vez que eu Me encontrei com aquele sujeito Ele era um homem estranho De altura invejável Mais ou menos 1,75 Eu tenho 1,73 Era a estatura que eu queria desde a minha infância Mas não deu certo É por isso que eu uso Cinco pares de meias Um em cima do outro Para ficar um pouquinho mais alto Só mais um pouquinho Funciona O desenhacelo falou Gui, essas formalidades são importantes Para commissions também Né? Ou não? Não Normalmente não Porque é um negócio mais informal Que você vai ganhar Normalmente Menos dinheiro E eu estou falando Normalmente Menos Dinheiro Por Por peça É isso que eu estou falando Ah Guilherme Mas tem um cara Tem um cara que ele é firm E ele vende Uma comissão Por 6 mil dólares Guilherme 6 mil dólares Guilherme Você está errado Guilherme Não vou nem falar nada Deixa o rosto na mão Meu Deus do céu Não Cor л Não 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 Ai Meu coração Vocês vão me matar. Bota a assinatura. Meme é feito pra viver no mundo. O meme... O meme não pode assinar. É que nem o Pepe. O Pepe ficou tão famoso que o dono teve que matar o personagem porque ele começou a ser usado por... Por neonazista. Então foi muito triste. Mas acontece. Eu reforço essa parada é com esse esquema aqui, saca? Eu desenho muito a cabecinha. Não entendo errado, Dodo. Por favor. Ai, papai. Ai, papai. Quem que é seu mestre? Que mestre? Eu comprei os cursos na Udemy também. Baixei os PDF. Foi assim que eu comecei. Tinha o cara no YouTube lá que fazia vídeo também. Qual é a realeza que... Quem que é o membro da realeza que faz a... O mercenato do seu... Do seu... Da sua academia de artes? Mecenato? Você tá falando dos caras que dão dinheiro? São... São os furry do Twitter. Sim. Somos muito parecidos, eu e você. É... Seu cérebro está explodindo agora aqui, não é? Escordiare! Manja! Globo e globo. É... Pra você ver, mano. Olha, se você tá vendo esse desenho A e B... Tá vendo esse desenho A e B desses dois cilindros? Tá vendo esse aí? O A e o B? Você tá vendo o A e o B? Cara. Imagina que são coxas. E que ali, entre o A e B, é uma cuequinha. E que ali onde termina, é um joelhinho. Você tá vendo? Imagina aqui, ó. Imagina aqui, ó. Tá usando shorts. Tá usando uma cuequinha. E aqui é o joelhinho, ó. E aqui tem um pezinho, aqui tem outro. Nossa, Guilherme. E o que que é isso? Isso aqui é a bolsa dele, cara. Que ele tá levando pra rodoviária, aqui, ó. O bração dele tá aqui. Escostona. Mão no banco. Vou fazer. Vai ficar uma bosta. Mas eu vou fazer. Eu vou mostrar pra você o cocôzão que eu fiz. E você vai falar. Ai! Cocôzão. Yeah! Agora se a poltrona de caminhão, porra. É aquelas bolinhas de madeira, né, mano? Vestir assim, cara. Aí você fica... Isso aí é muito gostoso, velho. Isso aqui é muito legal. Esse cara vai ficar com dor nas costas dirigindo assim, né? Mas fazer o quê? Se você for ver essa cena que eu tô montando aqui... O que que eu tô querendo trazer com ela? Eu queria trazer isso daqui, ó. Sabe? O que que é isso? Tem uma coordenação nessas linhas. O que que essa coordenação quer dizer? Pra onde ela tá indo, saca? Eu acho que... Eu acho que isso aqui é uma das formas de se aplicar conceitos de gestualidade aqui, sabe? De... 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 Certo? Vai ser assim. Não tem jeito. Então, gente, a live acabou. Muito obrigado. Eu morri. Ah! 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 Ah!